Olá, meus amados brothers, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim, não é amor? Isso aí, pessoal. Vocês já devem estar assim, já pensando, o que será que deve ser isso, não é amor? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, pessoal. Estamos fazendo aqui um cafezinho da tarde para nós e viemos mostrar a vocês a união É uma mesinha simples, não é amor? Muito simples. A gente não poderia deixar de compartilhar com vocês. Ela montou aqui essa mesinha simples. Agora vamos mostrar os preparativos aqui. É um cafezinho simples, não é amor? Isso, é um cafezinho da tarde que todos os dias a gente faz e a gente vem compartilhar com vocês. Então, pessoal, ó, minha esposa, né amor? Vamos colocar aqui um queijinho bem gostoso. Ela já está começando aqui já nos preparativos, né? Só enrolar. Está fazendo bonitinho. O amor e carinho. Muito amor e carinho. Minha filhinha também está ali ajudando, preparando já, né filha? É. E a Adriele tem um canal dela, né amor? Tem um canal no YouTube. Qual é o seu canal, filha? Adriele Tata. É, você botou, né amor? No nosso canal, né filha? Botei. Arrasta. Sigam, né? Ela está ajudando a mãe dela. Ah, e vamos também fazer um cafezinho, né amor? Fazer um cafezinho bem quentinho, gente. Eu não posso tomar por causa do meu problema. Eu tenho gastrite, para quem não sabe. Mas o meu esposo pode. Então vamos fazer a união. O cafezinho da tarde é muito importante, gente. É a união, né? O que mais importa é a união, né? Que a gente senta à mesa e fica naquela união em família, né? Então pessoal, vou colocar duas medidas aqui, ó. De café, tá? Bem cheia, né amor? Bem cheia. O café fica bem saboroso. Essa medida aqui, pessoal, já está aqui a água fervendo. Já há 400 ml de água fervendo. Ela vai colocar agora, né amor? Vou colocar agora. Agora minha esposa vai colocar aqui. Um cheirinho. Maravilhoso, né gente? O cheirinho, olha. Nesse friozinho, ele dá água na boca. Delícia, né? Demais. Olha, pessoal. Vocês não podem fazer mal o cheiro aqui, amor. Faz demais. Muito bom. Ah, nesse tempo agora, pessoal, a gente está fazendo muitos vlogs. Também de caldo, né? Sopa, né amor? O tempo está frio. Fala pra gente aí se vocês gostam. Se vocês estão gostando de assistir. A gente está colocando caldo, tá? Para esse tempinho tão gostoso, né? É frio, né gente? Se vocês estão gostando. Se vocês estiverem gostando, deixa bastante like aí. Comentem, né? Pedindo mais. Pedindo mais. Qual caldo você quer aprender a fazer. Vou colocar a mesa, ó. Deixa eu ver, amor. Hum, lindo. Pessoal, e segue a gente no Instagram, tá? Que é receitas maranje family. Se vocês quisessem uma mesinha dessa, vocês com a família de vocês, posta foto lá pra gente pra gente botar nos stories, tá? Qualquer coisa que vocês fizerem aqui do nosso canal, vocês botam lá no Instagram, marca a gente lá. Que a gente está colocando nos nossos stories. Olha, pessoal. Pãozinho que a minha... Fresquinho, gente. Olha isso, ó. Fofinho, ó. Fresquinho, pessoal. Uma delícia. Pãozinho de milho, gente. Minha filhinha está mostrando até ali, ó. Esse aqui é pãozinho suíço. Isso. Esse aí eu vou cortar, filha. Vou colocar aqui cortadinho. E o cafezinho, ó, amor. Acho que já desceu todo, hein, amor. Ó, ó. Mostrando aqui o pessoal, ó. Vou fechar a garrafa. Nossa, que cheiro, amor. Tá quentinho. Olha, pessoal. Olha a fofura desse pão. Demais, né, filha? É. Fechando. Eu gosto de cortar assim, gente, que facilita a pessoa pegar, colocar a manteiguinha. Né? Facilita. Peraí, meu amor. Pega lá a cestinha, vamos lá. A gente vai fazer uma cestinha assim, ó, de pãozinho, né? Comenta aí o que vocês estão achando, né? Desse cafezinho da tarde. Pouquinho de pãozinho. Tem pãozinho doce. Olha, gente. Que gostoso, hein? Delícia. Tem aqui bem de pertinho, olha, pessoal. Delícia. Água na boca, né, amor? Muito bom. Esse pãozinho aqui tá tão fresquinho. Minha esposa vai acabar de cortar aqui mais, né, amor? Vou cortar. A manteiguinha. Vou colocar essa manteiguinha. Tá. 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 Deixar a pãozinho. Queijinho branco. Queijinho branco. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então pessoal, boa tarde a todos, estamos aqui em família. Vamos tomar aqui o nosso café da tarde, né amor? Isso pessoal, boa tarde para todos, que Deus abençoe a cada família e seja bem-vindo ao nosso canal. Isso, vamos agora tomar o nosso café, a gente vai agradecer o nosso Senhor Deus, né Marcos? Vamos agradecer. Então, Senhor meu Deus, meu Pai, Deus amado, vem aqui primeiramente de tudo, sempre que a nossa família aqui faz, é agradecer o Senhor por tudo, nos momentos difíceis, nos momentos bons, tá? A gente só tem a te agradecer, meu Pai. Pedir obrigado para a gente estar tomando esse lindo café da tarde, que eu sei que não poderia ser feito se não fosse a permissão do Senhor, as bênçãos, né? O Senhor é o dono do mundo, né? Muita gente, às vezes, não entende isso. Tudo vem através do Senhor, meu Pai. O Senhor que proporciona o ar que a gente respira, a água, tudo pessoal. Tudo é do nosso Deus. Ele é dono de tudo. Nós não temos nada. Então, por isso que eu venho aqui te agradecer. Te pedir mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia aí da nossa população. Que o Senhor olhe pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, para aqueles que estão enfermos e lotados, tá? Que precisam muito da ajuda do Senhor. Ainda mais nesses momentos aí difíceis, tempos frios. O Senhor tenha misericórdia, dê sabedoria aos nossos governantes. E olhe para toda a nossa família, tá? E muita gente está precisando aí do Senhor. Principalmente na minha família, na família da minha esposa. Na família de todos, na família dos nossos inscritos. Que o Senhor venha... E aqueles também que não são inscritos. De modo geral. Todo mundo, pessoal. E está precisando aí do Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha também tocar nos corações deles. Coração assim, endurecido. Que o Senhor lapide esse coração. Amoleça. Para que ele possa conhecer o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Esses são meus pedidos. Das minhas orações. Entrego tudo em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vamos tomar o café. Muito obrigado. Obrigado.